Oi gente, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do Cigano Ivo. Tudo bem com vocês? O nosso tema hoje é ele ou ela vai te chamar para conversar? Você vai pensar na pessoa e vamos ver se essa pessoa vai te chamar para conversar. Lembrando que é uma leitura generalizada e intuitiva. Pode combinar ou não com a sua realidade, tá? Por isso que eu, Cigano Ivo, ofereço uma promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é esse que está na tela do vídeo, tá? A resposta é dada no mesmo dia, de nove horas às dezessete horas, tá? De segunda a sábado, ok, pessoal? Resposta por gravação de áudio ou gravação de vídeo. Então não perca tempo e participe, tá bom? E as outras promoções do canal? Consulta completa 30 minutos por ligação de áudio ou 30 minutos por ligação de vídeo, tá? Você vai ter essa promoção, basta você chamar no WhatsApp, você vai receber uma mensagem e tem gente que é louca ou louco, fica discutindo com uma mensagem automática. Você vai receber a mensagem e você tem que seguir a mensagem, simples assim. Tem gente que não quer seguir a mensagem, você acredita nisso? Bom, eu sou o Cigano Ivo, vamos dar início à nossa tiragem. Opção número um é o cristal verde, opção número dois é o cristal dourado, opção número três é o cristal rosto. Faça a sua escolha, mentaliza essa pessoa que é muito importante e vamos descobrir se ele ou ela vai te chamar para conversar. Lembrando que é uma leitura generalizada e intuitiva, tá? Vou revelar também as iniciais do nome, do sobrenome e do apelido dessa pessoa. Então vamos dar início à nossa tiragem. Para você que escolheu o cristal da cor verde, primeiro eu vou ler para você que está conhecendo alguém ou já conhece e depois eu vou ler para você que está afastada ou afastado desse ser humano, tá bom? Vamos primeiro iniciar para quem já está conhecendo um ser humano novo, tá? Ou você já conhece essa pessoa, mas nunca teve relacionamento sério. Vamos ver se essa pessoa vai te chamar para conversar. Para você que escolheu o cristal da cor verde aqui. Bom, esse ser humano hoje é uma pessoa que quando pensa em você, esse ser humano fica sofrendo, essa pessoa fica... Como eu posso te dizer? Fica meio confuso ou confusa. Essa pessoa sabe que precisa tirar um tempo para pensar para tomar decisões. Essa pessoa que você está conhecendo é uma pessoa que no momento não sabe o que fazer, tá? É uma pessoa que não tomou decisões para a vida dele ou para a vida dela. Porém, esse ser humano vê você de uma forma diferente, tá? Essa pessoa está gostando de te conhecer ou gosta de te conhecer, tá? Ou para você que já conhece, se a pessoa realmente te acha diferenciada ou diferenciada. Bom, dando continuidade. Essa pessoa é o ser humano que você consegue tocar no coração dele ou tocar no coração dela. Essa pessoa já se imaginou tendo alguma coisa com você. No fundo, essa pessoa entende que encontrou a pessoa que ele ou ela queria. Só que essa pessoa precisa aguardar um pouco para saber com certeza o que ele ou ela quer, o que ele ou ela deseja. Por quê? Essa pessoa está buscando ter compreensão das coisas. Essa pessoa prefere te conhecer melhor do que investir assim de uma hora para outra, tá? Independente se você já conhece ele ou ela há muito tempo, mas essa pessoa não te conhece intimamente. Então, essa pessoa prefere ir aos poucos para não te decepcionar e nem ser decepcionado. Mas não é falta de interesse, não. E essa pessoa vai demonstrar isso. Esse ser humano até pretende colocar os planos em prática. Pretende investir em você. Só vai esperar um pouco para saber qual é o melhor momento para que ele ou ela possa isso fazer, tá? Essa pessoa acredita que você veio para transformar a vida dele ou a vida dela. Essa pessoa passou por alguma decepção na área amorosa. E você pode ser o ser humano, sim, que vai ajudar essa pessoa, tá? Mas essa pessoa prefere agir com cautela porque está desconfiado ou desconfiada de todos e de todas. Então, vai agir dessa maneira para se preservar. Só que, naturalmente, vai acabar acontecendo relacionamento entre vocês. Essa pessoa vai te chamar para conversar assim. Assim que sair desse período de indecisão que ele ou ela se encontra no momento. O 10 de pausa é muito claro. É uma carta que fala que essa pessoa que você pensou é uma pessoa que está carregando o mundo nas costas. Por isso que essa pessoa precisa de um tempo para ele ou para ela justamente para se curar de alguma situação ou resolver alguma situação para poder dar início a uma outra relação, que no caso é você. Essa pessoa te vê como uma pessoa boa para ter um relacionamento. Essa pessoa tem desejos sexuais por você muito forte, tá? Essa pessoa não pode negar isso e não nega. Só que esse ser humano, para assumir o relacionamento com você, vai esperar resolver alguma questão para poder investir em você. Mas muitos de vocês vão sair com essa pessoa ou até já saíram, tá? Essa pessoa sim é uma pessoa que chega para mudar a sua vida, chega para trazer uma estabilidade, chega para te trazer clareza. E assim que vocês ficarem juntos, vocês vão ter um relacionamento duradouro. No momento, esse ser humano vai continuar parado ou parada, tá? Porque precisa resolver problemas inesperados da vida dele ou da vida dela. Não é falta de interesse em você. Apenas respeite esse momento da pessoa, que sim, essa pessoa vai te chamar para conversar no momento certo. No momento certo, você vai ter um relacionamento com essa pessoa. Vamos agora para você que está afastado ou afastado de alguém que você já teve relacionamento. Tá gostando? Coloque três vezes o número 7 e a palavra ativar nos comentários, tá? Para você que já está afastado dessa pessoa que você teve esse relacionamento, se essa pessoa vai te chamar para conversar. Aqui fala, sinceramente, que essa pessoa hoje tem muito receio, tá? De falar com você, de vir até você. Por quê? Sabe que te magoou, sabe que errou, sabe que não foi honesto ou honesta. E isso cria uma trava nessa pessoa. Porque essa pessoa não entende, não sabe como você vai falar com ele ou com ela quando ele ou ela vier te procurar. Então, essa pessoa dá uma travadinha. Só que essa travadinha não vai ficar muito tempo. Porque essa pessoa tem no coração um desejo de reconciliação. Porém, essa pessoa vai agir por cautela justamente por não saber como você vai tratar ele ou ela caso te procure. E haverá, sim, uma procura dessa pessoa. Depois que você estiver nessa reconciliação, para a maioria das pessoas que querem ter essa reconciliação, será bem-sucedida, tá? Mas coisas vão florescer. Por quê? Essa pessoa volta para a sua vida disposta ou é disposta a mudar, te tratar melhor. Porque sabe que já fez caquinha e dessa vez não vai querer errar com você, tá? Essa pessoa está carregando o mundo nas costas, longe de você, não está nada bem. Vai voltar a falar com você, sim. Como eu falei, assim que sair dessa insegurança que ele ou ela está, vocês vão iniciar um relacionamento. Relacionamento esse com muito desejo sexual. Vai ser uma aventura que vai trazer uma grande oportunidade de vocês realmente entrarem num período de reconciliação onde ambos vão estar muito felizes com o resultado. A espiritualidade é muito clara quando fala que alguém vai ajudar vocês a ter uma reconciliação ou até mesmo a espiritualidade, tá? O fato é que essa pessoa retorna para a sua vida e retorna disposto a corrigir erros que comentam com você ou disposta, tá? Então entenda. A espiritualidade está te dizendo que essa pessoa do cristal verde vai te procurar. Para você que já teve relacionamento sério com essa pessoa, tá? E para você que não teve relacionamento sério, esse ser humano vai te chamar para conversar, sim. Vai sair de uma paradez que está passando no momento, de uma certa indecisão e vai realmente colocar os planos em prática. Ou seja, vem relacionamento para vocês aqui. Vou revelar as possíveis letras do nome e do sobrenome e também do apelido dessa pessoa. Lembrando que se a letra não combinar, não quer dizer que não seja para você a tiragem, tá? É apenas uma energia para várias pessoas. Compartilha esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. Muita gente assiste, mas infelizmente não se inscreve. Aí depois coloca nos comentários. Por que que não aconteceu? Não aconteceu porque você não fez a sua parte, né? Tem que trocar energia, gente. À medida que você ajuda, você é ajudado, tá? As possíveis seis letras do nome, do sobrenome e do apelido dessa pessoa. Primeira letra, a letra D. Segunda letra, a letra S. Terceira letra, a letra B. Quarta letra, a letra F. Quinta letra, a letra H. E a sexta e última letra do nome, sobrenome e do apelido dessa pessoa. A letra Y. Eu sou o Cigano Igor. Se você gostou, deixa o seu like, deixa a sua carinha, deixa o seu agradecimento e vem para o nosso canal. Que aqui tem tiragens todos os dias para você, tá? Pessoal, eu sou o Cigano Igor. Compartilhe esse vídeo, se inscreva e deixe o seu like. Você que escolheu a opção número dois, ele ou ela vai te chamar para conversar? Vamos ver se essa pessoa vai te chamar para conversar. Como vai ser essa conversa? Quero lembrar vocês que é uma leitura generalizada e intuitiva. Pode combinar ou não com a sua realidade. Por isso, o importante é você trazer a sua energia para cá. Mas se você preferir tirar cartas com a sua energia, meu WhatsApp está na tela do vídeo, tá? É o único canal que responde no mesmo dia de 9 horas, 17 horas, de segunda a sábado. E também tem uma promoção, tá? Onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico, ok? Resposta por gravação de áudio ou gravação de vídeo. Chama no WhatsApp, você vai receber a mensagem, é só seguir a mensagem que você vai receber. Temos a promoção também de consultas completas, tá? 30 minutos por ligação de áudio, 30 minutos por ligação de vídeo. E também fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais. Cristal dourado. Ele ou ela vai te chamar para conversar? Como vai ser essa conversa? Primeiro eu vou ler para você que está conhecendo alguém ou já conhece, mas nunca teve nada sério com essa pessoa. Depois eu vou ler para você que está afastado ou afastado do seu amor. Para você que teve algo sério com uma pessoa, ok? Cristal da cor dourada. Coloque três vezes o número sete, a palavra ativar. Ativa a energia da espiritualidade na sua vida. Quem quer amor, coloca isso aí nos comentários. Cristal da cor dourada para você que está conhecendo alguém ou já conhece essa pessoa, mas nunca teve nada sério. Se essa pessoa vai te chamar para conversar. Cinco de espada. Cinco de espadas fala que essa pessoa está cheia de barreiras, cheia de conflitos nesse momento, tá? Está passando por algum problema familiar para alguns casos. Nesse momento, essa pessoa não vai te chamar para conversar, para assumir um relacionamento. Não. Nesse momento, não. Por quê? Essa pessoa está carregando o mundo nas costas. A vida dessa pessoa está uma bagunça. Ou essa pessoa acabou de se livrar de uma grande confusão. Então, essa pessoa vai esperar. Não vai te chamar agora. Após essa pessoa resolver essa questão, está muito parecendo até com o primeiro caso. Após essa pessoa resolver essa questão que ele ou ela está passando, o nove de espadas fala para a gente que aí, sim, esse ser humano vai começar a pensar na hipótese de levar o relacionamento para frente, de se envolver com alguém, porque vai estar se sentindo sozinho. Então, essa pessoa provavelmente acabou de terminar com alguém, uma relação, uma amizade. Vai precisar, sim, de alguém, porque vai se sentir sozinha ou sozinho. O seis de espadas fala que essa pessoa aqui vai se movimentar para acabar com o afastamento que está passando, que está acontecendo entre vocês. Essa pessoa, sim, vai se envolver com você, vai te procurar para conversar. Só depois que resolver alguma questão muito importante que está passando. Aí você vai ter o melhor dessa pessoa, tá? Aí você vai começar a colher os benefícios que você quer com essa pessoa. Se é relacionamento, se é amizade colorida, vai ter envolvimento entre vocês. O caminho é o caminho certo para que isso aconteça, tá? É só você saber esperar esse momento que essa pessoa está passando, que realmente é um momento muito turbulento. Aí você vai viver com essa pessoa desejos, paixão, movimentações. Haverá uma comunicação bem fluida, cheio de convite, cheio de momentos íntimos entre vocês. Então, a espiritualidade fala que não é falta de interesse dessa pessoa, não. Nesse momento, essa pessoa tem que resolver alguma coisa. Então, saiba esperar um pouquinho que vai valer a pena. Para você que está longe do seu amor, você que quer uma reconciliação, você que está afastado ou afastado da pessoa que você gosta, essa pessoa vai te chamar para conversar? Cinco de espadas fala o seguinte. A vida dessa pessoa está de mal a pior. Depois que te largou, se afastou de você, está horrível. Aí algumas pessoas vão me falar, mas ele bota, ela bota, foto no Instagram, não sei aonde, está ótimo. Não está. Está uma bagunça, está ruim demais. Está levando a vida de forma errada. Está arrependido, arrependido por alguma coisa que te fez. Por decisões que tenha tomado. Se estiver com alguém, essa pessoa se separa. Essa pessoa está afastada pensando em você ou afastada pensando em você. A vida dessa pessoa virou de cabeça para baixo. É questão de tempo para essa pessoa te procurar para uma reconciliação. Reconciliação é essa com amor, com paixão, com desejos. Ou você jogou uma praga muito grande nessa pessoa, ou você fez trabalho espiritual, orações, orrezas, simpatias. A vida dessa pessoa está de cabeça para baixo. Se a pessoa volta te pedindo perdão e comendo na sua mão, não demora, vai chegar a hora que você vai colher tudo aquilo que é seu por direito. A espiritualidade fala que você sofreu muito com essa separação, com esse afastamento. Se a pessoa volta para você sofrendo a mesma quantidade de sofrimento que você sofreu. Então, essa pessoa vai tentar recuperar essa relação com você, só que aos seus moldes, da forma que você quer. E isso vai te trazer uma alegria tão grande, que é você que vai dar dano as cartas. Então, a espiritualidade fala que você vai viver a paixão, desejos, o amor que você quer com a pessoa que você deseja, da forma que você sempre quis. Eita, lelê! Coloque três vezes o número sete, a palavra ativar. Ative a energia da espiritualidade na sua vida. Ative a energia do amor. Vou revelar as possíveis seis letras do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Traz para cá a sua energia, tá? Caso a letra não combine, não quer dizer que a tiragem não seja para você. É uma leitura vista por muitas pessoas, por isso que eu ofereço a promoção. Primeira letra desse Exu, primeira letra dessa pessoa, a letra E. Segunda letra, a letra R. Terceira letra, a letra O. Quarta letra, temos um W. Quinta letra, uma letra G. Sexta letra, a letra Q. Lembrando que é do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Caso a letra não combine, não tem importância nenhuma. A tiragem é para você, tá? E é temporal. Se você gostou, coloque nos comentários aí, compartilhe esse vídeo, para que o YouTube entregue para mais pessoas. Gente, tem muita gente que precisa de uma palavra amiga, precisa de uma direção nesse momento. Então, vamos ajudar, compartilhe o vídeo, tá? E automaticamente você, quando ajuda, você está fazendo o bem, você está me ajudando, ajudando o canal. E, com certeza, os meus guias, os meus orixás, com certeza, eles vão te ajudar também. Porque a vida é uma troca de energia. Bom, vamos dar agora continuidade para você que escolheu o cristal da cor roxa. Para você que escolheu o cristal roxo, ele ou ela vai te chamar para conversar? Primeiro eu vou ler para você, tá? Está conhecendo alguém ou já conhece essa pessoa, mas nunca teve nada sério. E depois eu vou ler para você que está separado ou separada do seu amor, para você que vivia um relacionamento com alguém, tá? Mas antes, vou fazer o meu comercial. Participe da minha promoção, onde eu respondo cinco perguntinhas por um valor simbólico. Meu WhatsApp está na tela do vídeo. É o único canal que responde no mesmo dia de 9 horas, 17 horas, de segunda a sábado. Resposta por gravação de áudio ou gravação de vídeo, tá? No mesmo dia. E também temos a promoção das consultas completas. 30 minutos por ligação de áudio, 30 minutos por ligação de vídeo. Fazemos e desfazemos mesmo qualquer tipo de trabalho espirituais, tá? Principalmente na área amorosa. Muita gente já conseguiu seus objetivos através do canal. Ele ou ela vai te chamar para conversar? Pensa nessa pessoa e vamos ver se essa pessoa vai te chamar para conversar. Primeiro, eu vou ler para você que está conhecendo alguém ou já conhece. Oito de ouros. Oito de ouros fala que essa pessoa vai te chamar para conversar sim. Esse ser humano que você já conhece ou está conhecendo vai começar a se movimentar e isso vai fazendo com que você colhe aí o melhor desse relacionamento. Haverá sim um movimento entre vocês, tá? Isso é fato. Esse movimento vai te trazer alegria e felicidade. Demorou um pouquinho, mas chegou o momento agora de você ter essa realização. É uma realização pessoal que você vai ter. Você se empenhou e está prestes a ter retorno. A espiritualidade fala isso. E o oito de ouros é uma carta que fala, muito claro, que você vai sim alcançar o seu objetivo. Qual o objetivo é esse? Uma grande sintonia amorosa, uma renovação na sua vida amorosa, com uma notícia fresca, novidades chegando para você, você vivendo realmente o melhor da sua vida amorosa ao lado dessa pessoa. Para algumas pessoas, essa pessoa é até mais jovem que você. Ou na idade ou no pensamento. Uma pessoa realmente com a cabeça boa, ok? É jovem, mas tem a cabeça boa. O dois de paus fala que essa pessoa é uma pessoa que tem muita paixão por você já. Já se imaginou com você, já se imaginou fazendo coisinhas com você. Essa pessoa não tem dúvida nenhuma do que quer, tá? Vai demonstrar desejo, eu vejo vocês tendo aí uma interação. Essa pessoa só age por cautela porque já foi ferida ou ferido, tá? Tem uma ferida no coração que precisa ser cicatrizada. Essa pessoa está apostando em você para ser essa pessoa que vai trazer essa cura para o coração dele ou dela. Essa pessoa vai se dedicar a você. À medida que o tempo vai passando, essa pessoa vai demonstrar que sim, é o seu novo amor, é a pessoa que chegou para sacudir a sua vida amorosa. Mas é aquela pessoa que você sempre sonhou, né? E esse ser humano vai realmente mexer com o seu mundo. Haverá uma grande virada na sua vida. Se a sua vida amorosa vinha estagnada, nada acontecia, essa pessoa chega para sacudir a sua vida amorosa e trazer benefícios, trazer alegria, trazer felicidade, te completar. Só que a espiritualidade pede para você parar de falar da sua vida, tá? Não conte para ninguém. Espere acontecer as coisas para que você possa comentar, já que você quer comentar. Você vai viver uma grande virada na sua vida amorosa. Só tenha cautela, evite brigas, evite discussões, evite cobranças para você aproveitar as oportunidades que estão chegando. Ou seja, a espiritualidade está te abraçando, trazendo boas movimentações na sua vida amorosa. Se você aceita, coloque aí nos comentários três vezes o número sete e a palavra ativar. Agora eu vou ler para você, tá? Que está afastado ou afastado daquele amor do passado, daquela pessoa que você já teve um relacionamento sério. Se ele ou ela vai te chamar para conversar. Oito de hoje fala que essa conversa está demorando a acontecer, mas você vai alcançar esse objetivo tão sonhado. Aqui pede para você evitar brigas, não fazer cobranças de necessário. Você vai ter a oportunidade de conversar com essa pessoa, tá? Desde o momento que você quer conversar com essa pessoa, a espiritualidade fala para você esquecer dos problemas que vocês tiveram. Porque se você for conversar com essa pessoa e falar de passado, vocês não vão se alinhar, tá? Se você quer conversar com essa pessoa com o objetivo de ter uma reconciliação, não faça cobrança. Aí vocês vão conseguir se acertar. Muitos de vocês até voltaram a ter um relacionamento, tá? Então aqui seja inteligente, seja esperta. Você vai viver paixão, vai viver o amor que você queria com o homem ou a mulher que você queria. Porém, de uma forma melhor. Por quê? Como houve esse erro, esse afastamento e os dois sofreram, vocês sabem que vale a pena ficar juntos. Vocês sabem que é melhor ficar junto do que afastado. Então a espiritualidade fala que se você agir dessa forma, você vai conseguir uma grande virada na sua vida e nada mais vai abalar essa vida amorosa, tá? Não fofoca de ninguém. Por quê? Essa pessoa não vai errar de novo da forma que errou. Por quê? Você fez falta. Nem ele, nem ela imaginava que você ia fazer tanta falta como fez, tá? Então você tem seu valor. Então aproveita isso, usa ao seu favor. Caso você queira retornar para essa pessoa, você está prestes a viver uma grande virada na sua vida amorosa. O espiritual fala que você é uma pessoa muito determinada. O que atrapalha um pouco a sua vida é a sua mente. A sua mente tende a te enganar. Muitas vezes você perdeu coisas pelo que você pensou, pelo que você vinha pensando, tá? Então acorda, seja positiva ou positiva, para que nada atrapalhe a sua vida, tá? Você veio para vencer, você veio para fazer a diferença nesse mundo. Então aprenda a se controlar, aprenda a entender o seu real valor, tá? Entenda, tudo o que você pensa com muita força, acontece. Tudo o que você emana para o universo, acontece. Então imane coisas boas, pense em coisas boas para você colher coisas boas. Seja positivo, em outras palavras. Vou revelar as possíveis seis letras do nome, do sobrenome e do apelido dessa pessoa. Lembrando a vocês, tá? É uma leitura generalizada e intuitiva. Se as letras não combinarem, não quer dizer que a tiragem não seja para você, ok? E não esquece de se inscrever no canal, de compartilhar esse vídeo e ativar o sininho. A primeira letra desse ser humano é a letra M. Segunda letra, a letra Z. Terceira letra, a letra M. Quarta letra, a letra P. Terceira letra, a letra V. Sexta e última letra do nome, sobrenome e apelido da pessoa. A letra X. Se você gostou, deixe o seu like, ative o sininho e seja feliz da que eu desejo para você. E toda espiritualidade abençoe você e seus caminhos. Gratidão, eu sou o Cigano Igor.